A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO CORNER LÁ? É, porque eu consigo voltar mais rápido por causa da defesa. Não, tranquilo, tranquilo. Abaixou. Abaixou. Que bonito o play. Legal, mano. Essa jogada foi bonita mesmo, hein. Quando tem dois big, um só pula, mano. Deixa só o Alan ficar pula ali então. Final do Masterchef, é isso? Nem vi. Bonito o play. Pegou, hein. Legal. Tô com a mão quente. E aí, tu quer que eu faça o quê no caso? Quer que eu dobre em outro cara? Rapaz do céu. Não, não precisa dobrar, mas você fica... Aí, ó. Tá vendo, Spider? Fica naquele de cima. Fica no de cima, Spider. Quem que tá na frente comigo, Bruno? Eu, eu. Acabei de falar contigo, porra. Tô contigo. Tô contigo. Tô contigo. Espera não, tá tranquilo. Cheitado. Geração Golden State é isso aí, ó. Cara, eu chuto... O boneco chuta, eu não. Ele não. Entendi. É pra entender legal. Tá tipo de padre, então. Não peguei o time ainda não, peguei o time ainda não. Exato. É porque eu tô explicando, então essas balas passaram assim. Não, mano. Tá achando que eu vou cair nessa, irmão? Já tá. Pode ir na pai. Arte. Arte. Não foi esse aqui, velho. Peguei. Ai, mentira. Pô, eu sabia exatamente o que o cara ia fazer e não roubei, velho. Esse que é o duro. Cruel. Bora Kino. Todo mundo joga, beleza? E o cara com mais arremesso do seu 67 de overall é uma loucura, né? Lance livre ali. Ah, tem esse também. Não pode existir o mundo que ele aumentou o lance livre. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vai, Kino. Vai, Kino. Vai, Kino. Vai, Kino. Não preciso de uma nova estamina, né, Jota? Quê? Valeu. Cara, foi só o Alan falar que ele não errava, mano. Eu não acertei mais nada, velho. Desde que ele falou. Valeu. Vamos aí, ó. Vamos. Precisar. Se precisar, nem sempre vai dar. Nem sempre vai dar, mas às vezes dá. Nem sempre. Tem esse momento em específico, né, velho? Que isso? Valeu. Valeu. Spider, esse cara aí não chuta, Spider. Ninguém chuta no filme desse cara. O armador. Os dois armadores chutam. Tem um cara de faxina cabeça junto também. Vem lá, vem lá. Que no caso é o armador, Jota. Um dois. Um defeito histórico. Bora. E aí, Nikolini? Certo? Tá, vai lá, cobrindo o shipart. Tá safe, tá safe. Do lado que você quiser. Tá, ele tá tendo esse mid aí. Medo. Foi. Aí, ele foi. Aí, ele foi. Aí, legal. Aí, legal. Vamos, 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 vamos. Deixou ele perdinho. Cara, amanhã tem Brasileirão, rapaziada? E o mercado? E o mercado? Você tá curtindo também em 2K ou não, rapaziada? Eu tô curtindo, mano. O problema tá só nessa divisão do Rec, mas de resto tá legal, mano. E eu tô com bastante paciente pra aprender a remessar... e a Bad, né? Mas acho que... Mas eles falaram que já vão melhorar isso aí, Chico, então... Tá ligado? O casual nunca vai conseguir entender como funciona a Bad, velho. Não, então ele nunca vai upar. É, então, ele nunca vai upar. Vamos. O cara fez basicamente isso entre paredes. Ele foi subindo a parede entre outras, tipo, se apoiando. Tá ligado quando tu escala... Caralho, mano. Escala a porta na tua casa, colocando os pés em cada lado, assim, vai subindo, mano. Exato. É, foi incrível, basicamente. Pô, passou muito batido que o cara fez um putback absurdo, assim. Valeu, Aquino. JPLAYS. Valeu. Ai, de Light Use. Cara, essa morreria pro cara dar enterrada, hein. Fazer individual, então, mas eu fico no armador. No cara de cabelo branco. Ficou, saiu. Eu tava tentando enxergar mais perto. É, ele tá lá em lista vermelha da Interpol já. Caralho. Nossa. Bonito. Tá com um inst e passa aí, Jota? Pô, não é possível. Bonito. É entre big e... Legal, legal. De big pra big banista. Vambora, vambora, vambora. Falta em mim, falta em mim. Cabe mais uma falta aqui pra gente aí. Acabou legal, acabou legal. Eu nem vi, velho. Também não. Entrei, Jota. Foi. Tava livre. Beleza. Vambora, vambora. Empatamos. Vambora, vambora, vambora. Entrei. Ó, já foi. Nem adianta, nem adianta. Nem adianta aí. Opa, adianta sim. Ai, cheguei. Foi. Boa, Jota. Beleza, Jota. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem jogo. Que isso? Olha, pô, me perdi o meu boneco da Keno ali. Errei, 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 errei. Errei não. Beleza, Jota. Vamos, vamos, vamos. Tá desligando? Legal, legal. Na hora ali. Foi. Entrei. Ele não tá ficando, velho. Não. Boa, Jota. Sim, sim, sim. Deu bom, deu bom. Deu bom. Valeu, valeu. Foi propósito, foi de propósito. Jogada treinada, jogada treinada. Mas era pra ter puxado o mid. Não era pra ter puxado a bandeja. Fiquei fudinho, fudinho, fudinho. Ai, mano. Fiquei fudinho. Ai, velho. Calma, Jota. Calma, Jota. Volta que eu vou fazer sprint. Entrei. Bonito. Boa, Alan. Boa, boa. Dois pontinhos. Dois pontos eco, dois pontos eco. Tô quase pegando eco. Taca rápido. E aí E aí Legal, legal, legal Legal, legal Que coisa aprendizado aí É que esse maluco não vai errar Não vai né Não vai né Ele poderia errar uma aí Cara, 90 Ele não vai errar duas Duas ele não vai errar Tem que ser de 3 Os caras vão dobrar a mim, os caras vão dobrar, tem 9 segundos, relaxou. Pode dar. Vem mim, vem mim! Boa! Spider Kong! Spider Kong! Caralho! Sem precisar, sem precisar, Spider Kong! Caralho! Passei reto, hein? Boa, boa, boa! Falta a carinha no lance livre, vamos embora! Fica no 2, Spider! Fica no 2, Spider! Não! Aquino, desce lá! Ajuda ele lá, Aquino! Eu já estava! Eu fui pra tirar o 3, cara! Ele pra 3, ele embrassado. Entrei! Boa, porra! Alguém! Passou! Não! Não, isso era muito bloco, velho. Foi! Foi! Pode que o cara tá ficando lá, né? Malão caiu! Foi! Boa! Boa, boa! Relaxa! Humilhados! A live do Locked Games, ele tá jogando. Fica aí, Aquino, ó. Ele quer o Drive Duncan, vou dar um espaço pra ele vir correndo, pra tentar esbarrar nele. Pode deixar ele, pode deixar ele. Aí, aí, é teu, é teu, é teu. Aí, ó. Isso, isso, isso. Isso? Coisa linda! Coisa linda! Assumir a responsabilidade. Pior que perder... Lá na bolha, lá na bolha. Game winning do Anunobi. Legal! Impossível, impossível. Não tem como, é impossível. 0.2 agora, hein. 0.2 não tem como, é fisicamente impossível, velho. Cara, vou ficar embaixo do garrafão. Com a mão levantada. Cara, é impossível. É impossível. É impossível. Ó, ó, ó. Grande vitória, minha família. Tamo junto, Dudu, muito obrigado, mano. Eu que agradeço, mano. Vamos juntinho. Valeu, velho. Cara, eu... Cara, vinte e oito volos... Não, assim... Cara... Eu e o Alan, igualzinho ali. É verdade. Treze e doze. É, fechamos como MVP aí, velho. Tá bom. Melhor aí. Vou melhorar, velho. Paciência, né? 31 pontos do JPLays, velho. Foi um bom jogo, foi um bom jogo. O que que tá de bom. O que que tá de bom.